Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Round 1, begin! Get back, right there, right here! That'll do it! Let me fudder! Here it go! Here it go, Fábio Fox! Here it go! Bem, vamos lá! Hey! Hey! Ready! Hey! Hey! Ok! Let's go! Yoo-hoo! Let me out of luck! I'm here! Hiya! Hiya! Woohoo! Woohoo! I won't hold back! I'll hit you! Here we go, Kurama! Hope Vector has been decided! Round two! Begin! Round two! This one! I'm here! I'll help you! I'm here! I'm here! I'm here! I'll hit you! Here we go, Kurama! Agora, eu me sinto que posso mudar tudo. O victor foi decidido. Isso é suficiente. Eu aprendi tudo que eu sei de pessoas do passado. É por isso que eu não posso perder. Eu aprendi tudo que eu sei de vocês. Eu aprendi tudo que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Aaaaaah! I'm gonna go wild! Hail Beast Bomb! Este é o sluque. Right there. Hail Beast Bomb! Right there. Right here. I'll put you to rest now. Our victor has been decided! Round two, begin! I'm right here. Let's go! Let's go! Are you aiming at? Here it goes! Here, here it goes! Let me fight it! Too slow! That'll do it! That's very lucky! Uh-huh! We're aiming at! Are you aiming at me? I need a Beast Bomb! Uh-huh! Uh-huh! Clean control! Uh-huh! Uh-huh! Okay, guys. Here I go! Aqui nós vamos, Kurama! Agora, eu me sinto que posso mudar tudo. O victor foi decidido. Isso é suficiente. Sim, perfeito! Eu sabia que eu posso contar com você! Eu vou passar o Hokage em algum dia! E aí Eu vou passar o seu nome. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Aqui nós vamos, Kurama! Aqui nós vamos, Kurama! San Tsunami, San Tsunami! San Tsunami! San Tsunami, San Tsunami, San Tsunami, San Tsunami! San Tsunami, San Tsunami, San Tsunami, San Tsunami! Vídeo! Vamos lá! Vamos lá! All right! Here I come! Straight down the road of pure love! Love will win! The victor has been decided! That's enough! Yay! Bye-bye! Phew! It looks like I'm... Round one! I'm ready to go! That'll do it! Let's go! Ready? Here we go! Try this on for size! Right here! That'll do it! I'm ready to go! Ready? I'm here! Sand tsunami! Yuck! 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 Here I come! Yuck! Yuck! The victor has been decided! I've got your back! Round two! Begin! Take it to me! I'll leave the rest to you! Sure! Sure! Let me fight! Woo-hoo! Yuck! 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 Let it burn! Yuck! 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 There it go! Up the daisy! Whoa! Let me fight! Yuck! Ha 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 Up the daisy! Ha 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 be My head Yuck! Yuck! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O vento já foi decidido! Deixe-me lutar! Round 2, começar! State of Shove! Open! Tchau, você! Tchau! Concentrate! Oh, here it goes! Put you to rest! Charge! Tchau! Acimigasus! Tchau! Tchau! Let's go! Let's go, Sasuke! Yeah. Let's go! Six-pack! Already! Screen! That should do it. Clear! Final round! Begin! Hit off! Next area Lighting in the screen. babies! I feel at you too! Now hotspots! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.